O governo publicou hoje o decreto que regulamenta a lei dos portos. Estamos com um foco bastante grande em cumprir os prazos para que possamos ter os resultados esperados na modernização do nosso sistema portuário, trazendo competitividade para o nosso país. A regulamentação é importante porque ela já vai proporcionar que a partir da semana que vem façamos o primeiro anúncio público de terminais de uso privado, sob o novo marco. Queremos fazer, além do anúncio público de terminais de uso privado, também a publicação de estudos para concessão e arrendamento de terminais portuários no Porto de Santos e no Porto do Pará, da Companhia Docas do Pará, no final de julho. Esses estudos vão servir de base para que nós façamos o edital e as minutas de contrato para iniciar o processo licitatório. Com isso, a presidenta Dilma entrega ao país um marco regulatório que já dá as condições para trazer e iniciar os investimentos tão necessários para a melhoria do nosso sistema portuário. Então, este decreto que é publicado hoje, ele é fundamental no sentido de iniciarmos a viabilização desses investimentos. Nós fizemos já um detalhamento desse processo para a imprensa, explicamos todas as questões que estão relacionadas e as implicações também do decreto. O ministro Leônidas está aqui comigo, depois nós teremos também técnicos da CEP, da ANTAC, da Casa Civil, que ficarão à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Mas nós consideramos um marco relevante, um momento relevante para que nós possamos dar início a todo o processo de maiores e mais investimentos no sistema portuário, que foi originado com o debate e com a aprovação da medida provisória e depois com a sanção da lei dos portos. Como a ministra falou, mais uma etapa foi vencida, que é a publicação do decreto que regulamenta a lei dos portos, um novo marco regulatório do sistema portuário nacional, a CEP, juntamente com a ANTAC, vamos continuar trabalhando para viabilizar essas autorizações no sentido de que nós possamos receber esses investimentos necessários para a melhoria e a eficiência do sistema portuário nacional. E, paralelamente a essas autorizações, a esses anúncios que vamos iniciar na próxima semana, nós vamos trabalhar para a elaboração dos editais de licitação das concessões e também dos arredamentos de todos os portos públicos nacionais. E aí E aí